Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre. Magníficas ideias de francesinha. Francesinha floral. Claro, diferentes desenhos de unhas francesinhas se adequam a pessoas diferentes. Por exemplo, se as dicas francesas brancas são muito delicadas para uma pessoa confiante como você, até pode ser preta. Francesinha brilhante e elegante. Se suas férias ainda estão longe, mas os sonhos do mar e das praias não o deixam em paz. Há uma saída. Você deve e pode pedir a sua manicure, uma manicure francesa listrada, rosa ou amarela. Francesinha com strass. As cores metálicas arrasam totalmente nesta estação. Então, escolha uma base metálica para acompanhar a tendência e opte por desenhos de unhas francesas de cores vivas para acompanhar o estilo. Francesinha em formato de V. E a manicure francesa em forma de V? Parece simples, mas quando você olha para ele, é tão de tirar o fôlego. Francesinha clássica. Existem aquelas mulheres que são eternamente dedicadas às unhas francesas clássicas, não importa o que. Mas mesmo nesse caso, existe algo novo a acrescentar. Esse é um design gráfico simples adicionado à arte usual. Francesinha em dois tons. O que acontece se combinarmos dois designs clássicos em um? Não tenho certeza sobre todo o resto, mas a ponta francesa e o ombro combinados parecem fabulosos e ainda mais elegantes do que os dois separadamente. Francesinha com glitter. Uma maneira infalível de acender seus designs de manicure francesa discretos é adicionar glitter a eles. Você pode fazê-lo de duas maneiras, simplesmente aplicando glitter na unha para acentuá-la, ou adicionando-o nas pontas em vez de esmalte branco. Para não colidir com o toque clássico da manicure francesa, opte por glitter em tons complementares, como rosa, dourado ou rosa-ouro. Francesinha arco-íris. Seus desenhos de unhas francesas nem sempre devem parecer contidos e silenciosos. Se a sua manicure não precisa se adequar a um ambiente formal, você pode acrescentar cores para ela. Se você não pode decidir sobre a cor, então você pode dar um toque de arco-íris em suas unhas. Francesinha com estampa aminal. Estampas animalescas podem ser aqueles padrões perfeitos para uma manicure francesa suave. Não tenha medo de se jogar nessa tendência. Francesinha para unhas curtas. Se você acha que as unhas francesas devem ser necessariamente longas, você pode tirar usar esse design em unhas bem curtas também. Mesmo que suas unhas não tenham uma extremidade livre, você ainda pode desenhar uma linha estreita na ponta da unha. Dessa forma, sua manicure francesa ficará modesta e refinada, mas não menos linda. Há muitas ideias de manicure francesa por aí, de elegantes e simples a peculiares e elaboradas. Assim, se você é fã de unhas francesas, não precisa exibir a mesma mani o tempo todo. Temos certeza de que, com a ajuda do nosso guia, você não terá dificuldade em escolher um novo design de unhas toda vez que marcar uma visita à sua manicure. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.